Essa daqui é a camisaria do Zezé, uma loja tradicional no bairro do Ipiranga, não é isso Zezé? Exatamente. Que vem de qualidade e com preço baixo. Pra você que é tradicional, pra você que gosta daquela boa camisa, como tá do Hilário, bonita essa camisa, né Hilário? É isso mesmo. E é só vir pra cá, porque ele tá fazendo loucura. Tá certo mesmo o que o senhor tá fazendo? Vai queimar mesmo? É que zena maluca! Qualquer camisa da loja você vai pagar R$ 9,99. Vai do número 1 ao número 12. Olha o gordo, fica elegante, tem vento, economia. Ótimo! Aproveite a quinzena maluca. Se é útil, é camisa, qualquer uma da loja. Eu vou mostrar já já. Agora a Terno, ele tá fazendo uma loucura também. Gente, Ternos, você tem numeração completa por apenas R$ 69,00. Hoje vai ser R$ 49,99. Ele queima e vai para o coração R$ 49,99, seu Zezé. E o Blazer, então, vai custar quanto? R$ 39,99. Gente, você tá vendo aqui, custava R$ 99,99, agora é por R$ 39,99. Camisa, ele falou que é R$ 9,99, tá aqui pra provar. R$ 9,99, arranca fora! Você vai encontrar de vários tipos, ele vai arrancar esse teto afora. Aqui, ó, R$ 9,99, tem lida. Qualquer uma, R$ 9,99, triculine. É 15 dias até o final de estoque, amigo. Então tem que entender. Pijama, R$ 9,99, de algodão, qualquer um, R$ 9,99. Ó, custava R$ 34,99, agora R$ 9,99. Vem cá, seu Zezé. Deixa eu mostrar as bermudas, senão meu tempo acaba. Ó, até o tamanho R$ 70, R$ 9,99. R$ 99, qualquer uma, de lasco, cintura. De segunda a sábado, das 8 às 7, domingo, das 9 às 5, Silva Bueno, 2.505. Silva Bueno, 2.505. Tem estacionamento, não é isso? Temos estacionamento na Silva Bueno, 2.591. Deu uma louca no Zezé, a camisaria do Zezé. Qualquer pijama na loja, eu garanto. R$ 9,99 na cruzinha, maluca. Vem cá. Até o final de estoque. Vem.